Música Para fazer a dica de livro de hoje, eu dei um pulinho aqui na Chácara Ipê, nesse recanto maravilhoso que eu me sinto literalmente em casa, porque inclusive eu já contei com a hospitalidade da minha entrevistada de hoje. Tudo bom, Roberta Lima? Tudo bom, Sofia. Para quem não sabe, a Sofia é a minha prima. Sabe do meu sangue, mas a gente vai tentar manter aqui o critério. Profissional. Vamos ser profissional. O profissionalismo, porque toda vez que a gente tem que fazer uma pauta, é essa piada que a gente sempre faz nos bastidores. Mas o assunto de hoje é super bacana também, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre cultura com a Roberta, que é colunista social, entre outras tantas funções, e por isso mesmo ela tem que estar sempre informada. E ainda por cima deu uma reviravolta na vida dela, deu uma guinada e voltou aos bancos da universidade, e agora está exercitando ainda mais esse hábito de leitura, né, Roberta? É, leitura sempre foi, desde pequena, a minha família, meus pais, criaram a gente lendo muito, desde literatura brasileira, e até livros clássicos, mundiais, enfim. É uma coisa que eu aprendi e que eu até hoje exerço muito, é a questão da leitura. Bacana. Além disso, você também presenteia com livros, que eu sei, e também é muito presenteada. E aí eu queria conversar, na verdade, sobre o próximo assunto. Sempre que a gente vai numa dica de leitura, eu procuro saber um pouquinho dos gostos, né, dos nossos entrevistados. Com você eu queria saber o seguinte, a gente teve aí um grande boom de inserção de leitores no mercado a partir do momento que alguns livros, alguns tipos de literatura especificamente, entraram no mercado. É o caso, por exemplo, do best-seller 50 tons de cinza, né, que viraram várias edições... É trilogia, né? É, virou uma trilogia. Virou quase uma saga, porque depois dela, na verdade, vieram outras tantas desse tipo de literatura feminina, né? Você tem alguma restrição com qualquer que seja o tipo de livro? Tem algum tipo de leitura que você prefere, de repente, não se incluir? Ou você acha que pode ser uma chance interessante de arrecadar e arrebanhar leitores? Eu não gosto de livro de alta ajuda. Gente, não é querendo ser, assim, autossuficiente, não. É um espaço democrático. Você está dando a sua opinião. Eu estou dando a minha opinião. Então, eu não gosto de livro de alta ajuda. Eu não me identifico com os livros que eu li. Até porque o meu pensamento sempre é diferente. Ah, ele está dando uma dica a isso? Lógico, se eu quiser, e eu vou. Mas, geralmente, não me atrai. Então, eu desisti. Uma coisa que eu desisti há muitos anos é de ler livro de alta ajuda. Não me atrai de jeito nenhum. Portanto, você também não recomendaria. Agora, eu estou vendo aqui que as duas indicações que você trouxe, dentre as tantas que você teria para nos indicar, tem essa questão de fatores históricos, né? Esse contato com a realidade. É uma preferência ou é um estilo de leitura que agora você tem abraçado? São livros que me atraem por conta da história em si. Histórias baseadas em fatos reais que aconteceram mesmo, entendeu? E a forma de contar a história, o livro em si é muito agradável, é envolvente. A gente, quando pensa que não, acabou de ver. Bacana. Olha, então a Rob separou aqui para a gente o 1808, que já é um livro bastante conhecido, né? Já virou quase, vamos dizer, um clássico, né? Que é um livro que conta a história da chegada da família real aqui no Brasil, seus bastidores, todas aquelas... Histórias pitorescas, né? É um livro que eu indico, é muito bacana, é muito envolvente a história, entendeu? Até para a gente também ficar um pouco mais a par do que realmente aconteceu com a chegada, todos aqueles conflitos, enfim. E tem o da Ingrid, né? Que também virou aí um grande best-seller. A Ingrid é uma história fantástica, né? A Ingrid é uma... Ela era candidata a presidente da República, ela foi sequestrada, ficou muito tempo na selva colombiana, e conta todo o sofrimento dela. É um livro autoral e é interessantíssimo, entendeu? Interessantíssimo. Para você ter uma ideia, hoje em dia ela não ingressa mais na vida política. Na época ela era senadora também e era pré-candidata a presidente lá da Colômbia. Enfim, é uma história fantástica que eu acho que todo mundo tem que ler, porque vale a pena, conta todo o sofrimento. Eu falo assim, eu me empolgo, né? Porque é muito interessante esse livro. Acho que todo mundo tinha que ler, até para ter esse conhecimento do que essa mulher passou. E esse é o próximo livro que eu vou pegar emprestado, porque por agora eu vou filar aqui, olha, o 1808, já aproveitando a deixa, e a generosidade da minha prima e minha convidada de hoje, agradecer demais, porque você sempre recebe a gente assim, com esse ar, sempre alegre, sempre para cima, por isso mesmo que não tem livro de autoajuda que dê conta mesmo, de competir com tanta alegria. Robson, muito obrigada. Obrigada a você, mais uma vez obrigada a todo mundo aí do Geração Gazeta, por mais uma vez eu estar aí na casa, né, participando, já estava com saudade. Enfim, é isso aí, gente. Leiam vocês, eu acho que vocês vão gostar das minhas dicas, né, porque eu sempre sou no superlativo, né? Eu nunca... Não dá conta de uma só. O Instagram da Roberta está aqui também, o Facebook, que é para vocês acompanharem o dia a dia dela, trocarem aí, de repente, experiências, livros... Tá solteira, Roberta Lima? Hã? Oi? Hã? Vamos cortar, vamos cortar. Vamos cortando por aqui. Bom, eu vou de volta agora para o estúdio, que ainda tem muito trabalho pela frente, mas agora eu vou desfrutar da boa companhia da Roberta Lima. Um beijo para vocês aí de casa. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho